As últimas atitudes da presidente que ao ocupar o cargo representam a nação e não os seus interesses e a partir daí usar a força do governo para difundir no exterior uma visão falsa do que ocorre no Brasil utilizando-se da expressão golpe, querendo dizer que há uma quebra da institucionalidade e da democracia no país é algo extremamente sério. O Brasil está passando por um momento difícil, é importante que nós reconheçamos isso mas é um processo extremamente democrático, um processo com acompanhamento do Supremo Tribunal Federal onde a maioria dos ministros inclusive foi nomeada por Dilma e por Lula, ou seja, pelo PT, pelo governo deles o que garante a completa isenção, um processo que para ser concretizado precisa de dois terços da Câmara dos Deputados e do Senado ou seja, extremamente democrático, a gente está falando do Parlamento então não há democracia se você não tem o equilíbrio entre os três pilares que consistem no processo democrático poder executivo, poder judiciário, poder legislativo eles têm por obrigação legal e constitucional se fiscalizar eles têm por obrigação equilibrar os poderes porque se você tem no executivo a prerrogativa de fazer o que quer, do jeito que quer aí você deixa de ser uma democracia para se tornar uma ditadura então nós não podemos deixar que essa ideia seja difundida e não podemos admitir que ao ocupar o cargo se utilize do Palácio do Planalto do avião presidencial, da estrutura de governo para enfraquecer a imagem do Brasil no exterior e para difundir uma imagem que é falsa e é mentirosa o que a gente está vivendo no Brasil é um momento de dificuldade política mas há aqui um respeito à democracia, à institucionalidade e aos poderes estabelecidos legalmente Música 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 Música